Gente, é o seguinte, as pessoas costumam falar que ultimamente tem três sols pra uma pessoa só. É a lei da natureza, né? Na semana, os meninos vêm aqui podar a garama. Vocês podem ver morrer um ex-hore aqui. Elas são meio complicadas pra morrer. E elas são plantas mais resistentes ao sol. E não porque eu não molho, porque eu molho sim. Aqui morreu mais duas. Aqui morreu essa orquídea bambu. Porque a orquídea bambu, ela é mais fácil de resistir ao sol. Você pode deixar ela exposta, que ela não tem tanto risco de morrer quanto as outras. E olha as outras como que estão feinhas. E lembrando que molhamos todos os dias à tarde. Então, olha pra cima. Nem uma nuvem morreu ali. Outra coisa que é também resistente ao sol, mas não resistiu. Esse aqui é o pé de buchinho. Eles são resistentes ao sol. Esse morreu. Aquele ali também morreu. Aí você olha pra cima assim, ó. Você vê, as pessoas estão acostumando a dizer o seguinte. Que nós estamos com três sols pra uma pessoa só. Sabe? E no Espírito Santo, é sinal de alerta amarelo que seria muito quente, muito quente. Como nós somos vizinhos daquele Espírito Santo. Então, nós estamos aqui pra descermos da mesma forma. Lembrando que se você vai sair no sol, tenha cuidado. Passe bastante protetor solar. Passe o que você puder passar pra poder aliviar um pouco dessa lua. Que é uma lua muito bacana que nós estamos tendo durante o dia. Porque o sol, quando dá seis horas, o sol ainda está lá no meio do céu. Isso é fato.